Estamos de volta com o programa Ponto de Vista, segundo bloco, falando hoje sobre o Rotaract Day, evento que será promovido pelo Rotaract Clube de Tupã neste sábado, agora dia 18, a partir das 15 horas ali na sede do Rotaract Clube Tupã. Então você que quer, pai que está assistindo a esse programa, que quer incentivar o filho a fazer um trabalho voluntário, a desenvolver liderança, é uma ótima oportunidade esse evento aqui do Rotaract Day em Tupã. Aproveite, porque como a gente falou, e eu vou tocar até um pouquinho nesse assunto antes de conhecer a estrutura do Rotaract, só para a gente ter a dimensão da responsabilidade que cada jovem faz parte ali, exerce, a função ali que cada um exerce dentro do Rotaract. Então fica a dica para você aí que está nos assistindo, sentive seu filho a participar do Rotaract. Paulo, como a gente falou, essa questão, existe uma estrutura organizacional do Rotaract, em cada membro ali vai desempenhar um papel, uma função, e isso, além da questão de servir, ele vai aprendendo habilidades. A gente até tocou na questão do programa anterior que eu estou recordando, quem é tímido, de repente desenvolve a parte de oratória, falar, então só tem a ganhar, né? Olha, você vê o desenvolvimento que essas pessoas têm, só para dar de exemplo, eu não fiz parte do Rotaract, porque eu já cheguei, tinha idade para entrar no Rotaract, mas acabei entrando direto no Rotary. Mas hoje nós temos o próprio Ratano, que é vereador, e é rotaractiano e rotariano no Tupan Vanuíri. Nós temos hoje o próprio Caia Oc, que foi Interact, Rotaract e também é rotariano do nosso clube, e é prefeito da nossa cidade. Eu sou vereador e faço parte, não é um clube de política, que fique claro, mas é um clube de pessoas que estão dispostas a fazer o bem para o próximo. E na política é um lugar que você, às vezes, tem um pouco mais de didática e um pouco mais de poder para realmente fazer a diferença na vida das pessoas. A política é a liderança, né, Paulo? A política é a liderança e é o fato de você querer fazer o bem para o próximo, não só esperar. Não é questão de servir, né? Sim, não só esperar que as coisas aconteçam. Então, esses adolescentes que estão lá, eles têm essa orientação, são pessoas que são, normalmente, o Fernando e a própria Vitória, se vocês verem eles conversando, isso aí é um trabalho que eles fazem lá. As pessoas, elas têm esse compromisso de estimular o que o outro faz. Ah, eu não gosto de mexer com o número. Então, às vezes, você vai ficar na parte da tesouraria, até mesmo para você aprender e desenvolver essa sua vocação, né? Não só fazer aquilo que gosta, que eu acho que o maior problema dos adolescentes hoje e dos jovens é, ah, eu gosto disso, o restante que eu não gosto, eu nem olho. Não é assim, infelizmente, a vida não é tão fácil, né? E lá no Rotaract tem vários, tem várias diretorias, vários campos que o próprio jovem pode se aprofundar e tem cursos que não são feitos só aqui em Tupã, mas são cursos feitos pelo próprio distrito que a gente fala, né? E o mais gostoso, tem encontros. Então, você acaba saindo daquela rotina chata de ficar em casa, a gente não tem o que fazer, acaba abrindo oportunidade de arrumar emprego, porque você acaba conhecendo um empresário aqui, um empresário lá, trabalhando num lugar. Então, é bem legal. É uma coisa assim que eu falo, que às vezes as pessoas falam, ah, mas as coisas não acontecem para mim. Elas realmente não vão acontecer para quem não correr atrás dos seus sonhos, com propósito. E esses meninos mostram que, realmente, eu chamo de meninos porque tem idade para ser quase irmãos meus mais novos, para não falar filhos, mas assim, até brinco que não pode me chamar de tio que eu fico bravo. Mas são pessoas que realmente tem muito para mostrar e tem muito para agregar, e principalmente somando em sociedade, em grupo, que é o principal. Fernando, a gente está aqui, você está no cargo de presidente, Vitória vice-presidente. Quais são os outros cargos aí que compõem o Rotaract? Bom, assim como o Paulo disse, por trás do Rotaract tem toda uma organização, né, porque quem olha assim, acho que é só um grupo de adolescentes, de jovens, assim, que se reúne para conversar, mas muito pelo contrário, tem muito trabalho ali. Bom, além da gente, né, presidente, vice, a gente tem a secretária, que cuida de toda a parte, vamos dizer, burocrática, né? Faz a ata, faz a pauta. Isso, a ata da reunião. Aí a gente tem o nosso tesoureiro, que cuida de todas as finanças do clube. A gente tem o nosso diretor de protocolo, que ele cuida da comunicação. Então, ele que está lá direcionando a reunião, enfim. Além desses cargos, a gente tem alguns outros, né, que são muito importantes para o clube, não vou citar todos, porque senão ficaria horas falando aqui. Enfim, a gente tem um diretor de projetos, que cuida de todos os projetos que o clube faz. Então, assim, ah, vamos fazer um projeto de campanha do agasalho, que foi o que a gente fez no começo da gestão. Então, esse diretor de projetos vai atrás de buscar, vamos supor, patrocínio, vai atrás de tudo que esse projeto vai precisar. Então, ele monta todo um planejamento do projeto. A gente tem o diretor de imagem pública, que cuida da parte visual do clube. Então, você entra lá nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, tem toda a parte visual que é feita pela nossa imagem pública. E a gente, né, a gente direciona o clube e lidera o clube. É importante frisar que isso tudo são feitos por adolescentes. Quantos anos você tem? Só para a população, porque as populações, às vezes, com a máscara, não reconhecem muita gente. Mas quantos anos vocês têm, Fernando e Vitória? Eu sei que não é legal falar a idade, mas quando a gente é novinho é gostoso. Eu tenho 18. Eu tenho 19. 19. Ou seja, são feitos por adolescentes universitários, que estão fazendo a faculdade, que estão aqui, às vezes, engajados. Mas se você vê a didática, é bem legal. E, assim, isso, eles vêm trazendo do Interact. Então, eles não simplesmente apareceram lá. Então, a reunião tem uma pauta que tem que ser seguida, o que tem que ser falado, o que tem que ser abordado, como tem que ser abordado. Protocolo. O que é protocolo? Protocolo é quando começa, o horário de começar, o horário de terminar, quando um entra para falar, se tem visitante, o que o cara vai falar, monta-se todo um roteiro do que tem que ser falado. Você fala, mas para quem que usa isso? Cara, hoje em dia você quer fazer um evento, você quer chamar uma pessoa na tua casa, você tem que fazer um cardápio, uma agenda do que vai acontecer, um roteiro daquilo que você está falando, fazendo. Tem a tesouraria, tem o estatuto que foram feitos por eles, com o acompanhamento de advogados. Por mais que a gente tenha advogados aqui que estudem o direito, mas um advogado que acompanhou, fez todo um estatuto com regra, o que pode, o que não pode, qual é o propósito, do Rotaract. Então, assim, isso traz realmente uma experiência de vida, até mesmo aquilo que você tinha comentado, para procurar o primeiro emprego. Para você ter aquilo que às vezes todo mundo reclama, vou procurar o meu primeiro emprego, mas eu estou precisando de alguém com experiência. E é como que o jovem vai ter experiência se ele nunca tem oportunidade de trabalhar. Com esses clubes de serviços, é talvez aquele diferencial para você falar, ó, eu não sou simplesmente um menino que estou saindo agora para arrumar emprego, mas eu já faço parte do Rotaract, já fui presidente, já fui tesoureiro, sei conversar, sei expor, sei realmente vender um sonho, e realmente é isso que eles fazem. Porque trabalhar com voluntário é trabalhar com gente que acredita num sonho. E você não pode simplesmente acordar de manhã, né, por mais que às vezes a gente fica com um pouquinho, né, chegar, às vezes não está acontecendo da maneira que a gente quer, a gente tem que pensar e falar, puta, quem está aqui do meu lado? São tudo voluntários. Se é voluntário, eu não posso simplesmente perder o foco ou perder a forma de falar. Então, isso faz com que os adolescentes tenham esse ganho de comunicação gigante, né. E eu vou perguntar aqui, qual que é a meta de vocês para, vocês hoje estão com 15, começaram com 9, já estão com 15, qual que é a meta que vocês estabeleceram para ampliar, porque a questão não é só ter membros, mas é ter pessoas para ampliar as ações sociais, né. É, como você falou, a questão não é ter membro, então a gente tem que estabelecer um número, né. Quanto mais melhor, óbvio, mas se forem pessoas ativas, mesmo sendo poucas, já faz a diferença, porque não adianta ter bastante, que não compareça nas reuniões, que não ajude nos projetos, então a gente tem que estabelecer uma meta. Se aparecerem mais 5, é ótimo, mais 10, é ótimo também. Então, o tanto que a gente conseguir vai ajudar, sendo pessoas bem participativas. E falando sobre os cargos ainda, voltando um pouquinho, é interessante falar que as pessoas podem ficar um pouco com medo, mas não são jogadas nesses cargos, tem um treinamento antes. O distrito, ele proporciona um treinamento para todos os clubes. Então, os tesoureiros, eles vão no treinamento de tesoureiro para saber o que tem que fazer, como organizar o caixa, como tem que... Dar entrada e saída do dinheiro. Exatamente. E quando a gente faz algum gasto, tem que ter notinha sempre para verificar que a gente não está gastando dinheiro com coisa que não deveria. Então, tudo a gente tem que provar como a gente mexe. Então, todos os cargos, eles têm um treinamento bem certinho para saber o que a gente tem que fazer e não ficar perdido. Mas, sobre os associados, que é a parte fundamental. Sem associados, a gente não faz, né? Não precisa só ter cargo. O associado é o melhor cargo que tem. E as metas de vocês para essa gestão? Então, Fernando, você que está como presidente, o que você ainda vê aí para o finalzinho de 2021 e para o 2022 que está por vir? Quais são os projetos que vocês já têm aí, que vocês querem fazer, até mesmo para as pessoas entenderem que é o Rotaract? Então, desde o começo da gestão, eu e a Vi, a gente conversa bastante sobre muitos projetos que a gente quer fazer, né? Ao decorrer da gestão toda. Então, a gente já conversou sobre um projeto de Natal, um projeto grande, onde a gente quer doar cestas natalinas para famílias carentes e fazer a diferença no Natal de uma família, né? A gente já conversou também sobre uma espécie de show de talento solidário, onde, sei lá, quem participaria doaria, vamos supor, uma caixinha de leite na entrada e tudo que a gente arrecadar a gente reverteria para alguma instituição. A gente já conversou também sobre projetos para animais de rua, animais carentes, né? Tem alguns grupos aí na cidade que sempre estão precisando de ajuda, então a gente já conversou sobre projetos assim também. Nunca é algo muito concreto. A gente conversa, a gente anota todas as ideias, né? Porque, às vezes, surge uma ideia assim e a gente conversa e fala assim, nossa, acho que não vai dar certo. Mas não, nenhuma ideia de projeto é ruim. Às vezes tem uma ideia que surge assim, falta aperfeiçoamento, mas um pouquinho de conversa a gente consegue fazer um bom planejamento e fazer um bom projeto. Então, tudo que a gente tem de ideia, a gente vai anotando e a gente vê quando é a melhor data, o melhor momento para a gente estar fazendo, né? Agora tem outubro aí chegando também, a gente já está conversando sobre outubro rosa, sobre o dia das crianças. E manda uma dúvida. Vocês falaram do distrito, que vocês têm esse acompanhamento. E também a gente sabe que tem algumas verbas que vêm do próprio Rotary International, e até mesmo do próprio distrito, né? E vocês têm interesse de fazer algum projeto? Vocês entendem? Porque o que é legal, como que seria isso, só para as pessoas entenderem, como que seria usar a verba do distrito e de que forma que a gente pode implementar isso? O subsídio, né? O subsídio, exato. Quer falar, amiga? Posso começar. É que o subsídio é meio complicado de usar, porque precisa de um planejamento bem detalhista. porque o dinheiro não pode ser usado de qualquer forma. Claro, o dinheiro dos outros e ainda mais da fundação. Ainda mais, tem que ser bem corretinho. Aí a gente estava conversando sobre isso em reunião passada, inclusive, de ideias, de projetos que se encaixem no dinheiro que a gente pode usar. Então a gente está pensando em algumas instituições que precisem de algum bem permanente para comprar e que eles precisem usar e dure por muito tempo. Então a gente ainda está olhando algumas instituições que precisem de alguma coisa permanente para usar o dinheiro. Sim, sim. Que aí essa verba vem com a contrapartida do nosso, o Rotary, do Rotaract, mas o grosso acaba vindo do subsídio do distrito, da governadoria, que acaba tendo um dinheiro que você implementa. Só para dar um exemplo de alguns outros Rotaries aqui, tem vários outros que são uma verba um pouco maior, que não é só o subsídio do distrito, mas aqui acaba vindo do Rotary da fundação mesmo. Às vezes a gente consegue comprar um mamógrafo, por exemplo, aparelhos grandes, equipar a cozinha de hospitais, são coisas grandes que você realmente precisa estruturar para você ir lá e realmente apresentar o projeto e se você realmente for com um projeto com um início e meio fim, você é contemplado. Então, assim, não é só arrecadar alimento, que às vezes, ah, eu vou lá só arrecadar alimento. Não, às vezes você, bem estruturado, como esses meninos querem fazer, pelo mais que estão começando agora, pelo Rotaract estava meio parado, praticamente tinha começado do zero com eles agora novamente, eles têm todo o planejamento e a vontade e o engajamento, e às vezes aquela pessoa que está nos assistindo, que tem vontade de fazer parte de algo que quer que seja grande, que vai mudar, impactar na vida de uma pessoa, vem conhecer, tenho certeza que vocês vão adorar conhecer o nosso Rotaract de Tupã. Então, reforça aí o convite. Bom, está todo mundo convidado para participar do nosso Rotaract Day, que vai acontecer sábado agora, dia 18, às 3 da tarde, lá na nossa sede do Rotaract Clube de Tupã, que fica na rua Alexandre Pereira Pinto de Carvalho, número 575. É isso aí. Eu ia fazer só uma última pergunta aqui para vocês dois. Eu queria saber o que mudou, como que era o Fernando antes do Rotaract e como é o Fernando agora? Essa pergunta para você e também para a Vitória. O que você viu de evolução na sua vida? Tá. Eu vou falar do Rotary no geral, porque antes do Rotaract eu fazia parte do Interact, né? Então, já foi tudo junto aí, saí do Interact, já continuei no Rotaract, então eu vou falar no Rotary no geral ali. Quando eu entrei na família Rotary em si, eu era uma pessoa, assim, muito tímida. Quem me conhece nunca fala que eu sou tímido, né? Mas antes de entrar eu era uma pessoa muito, muito, muito tímida. Então, assim, no Rotary eu sempre ficava quietinho, no meu canto, não falava nada. Nunca que eu pensei que eu estaria aqui falando alguma coisa assim na TV, né? Para o pessoal assistir. Então, a principal diferença que eu vejo é na minha oratória, é na minha desenvoltura, é na minha timidez. Então, depois que eu assumi a presidência, né? Obviamente que o clube teve a sua parte nisso, mas eu acho que a presidência teve mais influência, porque depois que eu assumi a presidência, que eu estava falando toda a reunião, eu percebi uma diferença muito grande de como eu era antes e como eu sou agora. Vitória? E no meu caso, além da timidez, muito tímida, muito ansiosa, só de pensar e falar na frente de alguém, já começava a suar, melhorou isso. E a liderança, e a organização, com certeza. A organização, acho que foi o que mais mudou. Porque quando você tem que organizar as coisas dentro do clube, você muda a sua vida inteira. Você presta mais atenção na faculdade, ou na escola, no seu trabalho. Então, a organização, a liderança, a oratória, são coisas que mudam completamente. E a gente percebe a mudança das pessoas dentro do clube. Aquela pessoa, nossa, quando ela entrou, ela não falava com ninguém, tinha medo. Agora, olha como que ela está. Então, é uma mudança nítida. E eu já queria aproveitar e divulgar que no nosso Instagram, a gente vai começar a fazer juntos um programa que vai chamar Fala Rotaracti. Que a gente vai explicar sobre o clube, dar entrevistas com outros presidentes de clubes de serviço. e o nosso Instagram é Rotaracti Tupã. Isso. Convidar todo mundo para ir lá seguir. Isso, legal. E o principal, elas aprendem ali, é ter paciência. Nossa. Porque lidar com pessoas diferentes faz com que você estimule a ter paciência com as outras pessoas. Dentro e fora do clube. Sim, em todos os lugares. É que dentro do clube você tem aquela rotina, aquele embate ali de defender um projeto. Outro cara não quer fazer. Outro cara quer fazer outra coisa. Às vezes tem que mostrar para o cara que aquilo que ele está falando não é o certo. Convencimento, né? Não só a paciência, como lidar com pessoas diferentes de você também, né? Porque às vezes você vê uma pessoa assim que é difícil de lidar, só que por você estar à frente de um clube, num cargo de liderança, você acaba que tem que aprender a lidar com cada um. que cada um tem seu jeito. Então você tem que aprender a lidar com o jeitinho de cada um ali, né? Para não magoar ninguém. A gente só forma grupo com pessoas diferentes. É. Se fosse todo mundo igual, provavelmente não teria muita graça. E ninguém é igual a ninguém. Então isso é bem legal. Venha fazer parte. Até convido mais uma vez. Dia 18. Sábado agora. Sábado agora. Às 15 horas, lá no Rotary Club de Tupã. Quiser chamar lá, inbox, lá no Instagram, no próprio Facebook, no direct, lá pelo Instagram, pelo Facebook. Rotary Club de Tupã. Entre em contato. Tem o pessoal da imagem pública que vai responder, tirar as dúvidas. Ah, mas qual a roupa que tem que ir? O que tem que fazer? A roupa é normal. Uma roupa para passar um sábado agradável com a gente. E realmente conhecer novas pessoas. E para você ver que é conhecendo gente, é estando com gente que a gente vai realmente fazer algo melhor para essa sociedade. Tá certo. Queria agradecer a presença do Fernando, da Vitória. Parabéns. A gente vê aí que vocês assumiram essa função, não só no papel, mas sim... De exemplo. De exemplo, atuação. E esse testemunho que vocês deram em relação ao que o clube mudou na vida de vocês, influenciou, ajudou a evoluir vocês, acho que fica de dica aí para quem está nos assistindo, principalmente para os pais. que é importante os pais estimularem, incentivarem os filhos nessa idade, na juventude, a ter mais responsabilidade, a participar de clubes como o Rotaract, para poder fazer o bem ao próximo, para poder desenvolver liderança, outras habilidades que, no futuro, com certeza farão uma diferença na vida de seus filhos. Então, a gente agradece a presença também do vereador Paulo Henrique, mais uma vez aqui, e fica o convite aí, Rotaract Day, dia 18 agora, 15 horas, na sede do Rotary Club Tupã. Participe ali, conheça o trabalho desses jovens. A gente agradece também você aí de casa, que acompanha a programação da TV Câmara, um canal a serviço da população. Tchau. Tchau.